Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um videozinho aqui com o último código de Starcoins que saiu Saiu um outro, acho que foi ontem ou foi anteontem E eu botei na comunidade, não fiz vídeo E eu vou deixar esse código nos comentários, tá? Porque eu não sei mais se ele tá funcionando, então quem não pegou, peço perdão Mas eu ando muito na correria E eu ia gravar um vídeo hoje cedo também E deu ruim, me irritei com o negócio Eu acho que eu vou postar o vídeo todo estragado, do mesmo jeito, eu irritada com o bagulho E vocês vão ver, mas eu posto depois Porque amanhã vai sair a raça nova, né? O Céle... eu já esqueci como é que pronuncia O Célea francês Então amanhã vai ter vídeo comprando cavalinho Vamos ver se os cavalos tão legais em game Eu não fiquei muito animada assim com os cavalos Mas tá aí o código dos Starcoins pra vocês Se eu não me engano dá 30 Starcoins Não veio nenhum item no correio aí O item que veio é do código anterior, tá? Não é desse Então testem aí o código pra ver se ele ainda tá funcionando, tá? E é isso galera, era só pra avisar vocês mesmo E vou na correria Fui! E aí 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 E aí